bom dia gente tudo bem com vocês seja muito bem vindo a mais um vídeo de rotina aqui do canal francisca freire crochê se você gosta desse tipo de vídeo já se inscreve que todos os dias eu estou liberando um vídeo de rotina a partir das 8 horas da manhã e de passo a passo toda terça e sexta a partir das quatro horas da tarde e olha só quem está ali o boi e eu vou passar bem longe dele que o teu medo dele fica aí moço acho que ele quer entrar aqui o boi quer passar pra lá mas eu vou deixar e depois eu passei os bezerrinhos esse aqui é o mais novinho e aí bom meninas então hoje é o seguinte hoje eu preciso terminar de gravar o passo a passo do tapete né do pé do vaso já fizemos aqui a entradinha dele ó então nós vamos fazer nós vamos fazer finalizar né fazer o bico e o acabamento aqui da parte de dentro e eu queria também terminar esse tapetinho hoje só que eu acho que não sei se vai dar certo porque eu tenho que ir na rua resolver umas coisas e aí vamos ver se não enrolar muito lá né Deus abençoa que não enrola e aí eu volto pra mim terminar esse tapetinho tá vamos ver como é que vai ser o dia de hoje que vai render aqui de crochê né hoje Deus ajude que eu consiga finalizar isso aqui aí eu vou comprar as linhas do da encomenda que eu tenho para fazer são dois joguinhos de banheiro iguais só que são tamanhos maiores né são uma medida bem maior e aí eu vou ver se eu compro essa linha também hoje que aí a semana que vem segunda-feira eu já inicio essa encomenda bom menino estou aqui ó fazendo a última carreirinha do do tapetinho do pé do vaso né jogo de banheiro retangular e aqui eu estou fazendo esse ponto que eu acho lindo 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 realça qualquer tapete né esse esse bico e aí eu estou aqui fazendo essa última carreirinha e gravando né agora é meio dia eu acho que hoje vai dar tempo de eu terminar de gravar e finalizar aquele outro passado eu tô sem eu só vou ficar tendo essa passadeira de branca né aqui na minha pronta entrega eu não tô tendo tapete nem avulso avulso acho que eu tenho dois tapetinhos dois tapetinhos avulsos os dois joguinhos de banheiro que estava pronto né que era para aquela cliente que desistiu e e deixa eu ver o mais e agora esse joguinho de cozinha né o branquinho que eu tô finalizando ele aí para me deixar aí na minha pronta entrega e aí eu não sei quando que eu vou poder fazer pronta entrega porque eu vou garra firme na na encomenda que eu tenho que fazer para entregar em dezembro só que a cliente está me pagando aos pouquinhos todo mês ela dá um pouquinho desse jogo e eu tô com medo de acabar e aí depois eu tenho que fazer já uma encomenda que já está paga e aí eu tenho medo de porque daí depois da preguiça de fazer acho que vou fazer logo deixo pronta e nem ela terminar de pagar já envio para ela e aí tá assim eu gosto de ter pronta entrega nossa fico tão chateada quando alguém liga aqui querendo querendo tapete joguinho de cozinha joguinho de banheiro e eu não tenho sabe eu fico muito chateada mas é assim mesmo né gente não dá conta de tudo né e aí tô aqui fazendo isso aí eu tenho que ir lá na rua mas eu só vou depois que depois que o nilton tratar das vacas que ele vai me levar lá eu vou eu sei dirigir eu dirijo mas o carro meu filho levou que ele casou né e aí ele foi com a esposa lá pra de férias para a goiânia na verdade ele foi de férias para maceió mas ele foi de carro até goiânia né que eles vão morar em goiânia e de lá eles iam pegar o voo para maceió e aí eles vão voltar a sábado né no caso amanhã não sei se vão voltar para cá amanhã ou domingo eu acho que só domingo ou segunda né que vão chegar em goiânia no sábado então aí é que ele vai trazer o carro pois é mas é isso né aí eu tenho que esperar o nilton para o nilton me levar lá que de moto eu não gosto não e aí o nilton me leva para me resolver as coisas que eu preciso resolver lá na rua bom meninas estava aqui gravando né conversando com vocês aí eu parei para minha filha ligou parei para saber notícia dos filhos né então meninas aí agora eu vou gravar aqui essa parte da entradinha do vaso essa parte aqui ó acabamento final né e aí se deus quiser só fazer a introdução desse vídeo daqui a pouco eu volto e mostro mais um pouquinho para vocês bom meninas agora estou aqui ó só dando os nozinhos já terminei de gravar aí eu vou fazer só a introdução né do do tapete lá o início é peso medidas né e aí mas só que acho que só hora que eu voltar lá da rua que agora vou ter que ir lá na rua para resolver aquelas coisinhas comprar linha e aí só quando eu voltar tomara que não enrole muito para mim dá tempo de chegar e arrumar finalizar né esse e fazer o outro o branquinho terminar fazer o branquinho né eu já estou na metade né da parte ali de dentro e o bico a base né e aí vai ficar faltando a metade e o bico quem sabe dá certo né hoje nós temos hoje tem o candidato a prefeito da nossa cidade aqui ele é ele é ele é candidato único né e aí vai ter um não sei se é comiço não sei como é que chama o negócio lá vai ter lá no distrito aqui perto de casa aqui perto da nossa cidade no distrito chamar bacilândia e aí a gente vai lá de tardezinha né se divertir um pouquinho passear um pouquinho politicar um pouquinho e é isso então mais tarde temos compromisso e aí eu queria terminar esse tapete aqui antes antes de ir será que dou conta hein acho que não hein mas quem sabe né vou terminar aqui depois eu mostro para vocês ele inteirinho também meninas olha aí finalizei o tapetinho do pé do vaso finalizei as gravações agora é só editar nesse vídeo mas agora vou parar vou lá na rua resolver umas coisinhas e aí mais tarde eu vou trabalhar no tapetinho branco tá então tá daqui a pouco bom meninas olha só eu fui lá na cidade já voltei agora já tem um tempinho que eu cheguei tava comendo um docinho ali descansando um pouquinho e agora já são 15 para as quatro e aí eu comprei essas linhas aqui que é para me fazer uma encomenda e eu sou dois joguinhos de banheiros com uma uma medida maior depois vou mostrando para vocês é o mesmo modelinho daquele jogo de banheiro melancia que tem aqui no canal o modelinho com os relevo e aí só que ao invés de colocar o vermelho e o goiaba eu vou usar o lilás e o roxo baixo tá mas é o mesmo modelinho depois eu vou fazendo aqui vou mostrando para vocês agora vou dar uma adiantadinha vou dar uma adiantadinha não vou ver o que que eu consigo fazer do tapetinho branco né então bora lá ver o que a gente vai render hoje esse aqui eu terminei as gravações agora é só editar bom meninas parando por hoje né eu já parei aqui eu dei conta de fazer a base todinha e agora eu dei início ao biquinho então agora bem rapidinho né eu termino mas só amanhã que eu vou terminar hoje por hoje já parei tá nós vamos dar uma saída agora e aí amanhã a gente se vê novamente tá por hoje é só fiquem com deus e até o próximo vídeo se deus quiser tchau 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 Obrigado.